Olha o Klaiver, faz boa jogada, tocou pra Berkamp! Não sei ter com quem jogar, tocou bem pra Leonardo, vai pra Ronaldinho, botou na frente, partiu o Ronaldinho, pé direito, olha a chance, bateu em cima, vem na marcação do Stam. Esse é o Ronaldinho que o Brasil e o mundo inteiro querem ver. Lá vem a Holanda chegando, Kukuiu, tocou pra Zendem, olha o cruzamento! Klaiver meteu a cabeça. Pra Yonk, vem chegando a Holanda, olha o cruzamento! Vamos torcer pra que o Jorubaiano resista bem, ele que deu a pinta de ter sentido o músculo ali. Rivaldo, pra Ronaldinho, olha o gol, 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 gol! Ronaldinho! Tem nove brasileiros na marcação, olha o cruzamento, toque de cabeça! Tafarel! Olha o cruzamento, a bola passa, o toque, Tafarel! Cláudio, Tafarel faz um milagre! Aí a cobrança do Ré Carlos, pra Ronaldinho, levou vantagem, chegou o Bebeto, pra Ronaldinho, saiu o goleiro, vem o Ronaldinho! Vandersar, insistiu! O Galvado cresceu na parada, Vandersar! Isso foi pra área brasileira, todo o time holandês por lá! Olha o Cláudio, no que matou, deixou o Dunga no meio do caminho, olha a devolução, Tafarel com firmeza no centro do gol! Partiu o Rivaldo, botou na frente, toca pra Ronaldinho! Você, Ronaldinho! Vai, Ronaldinho! Vai, Ronaldinho! Olha o Ronaldinho! Rivaldo por trás, ele pediu o pelote, ele arrascou a trave! Ronaldinho não se definiu se ia chutar, se ia driblar, o que ia fazer? Pra cima do Vinter, Denilson! Vai pra cima dele, Denilson! Tenta a finta, ainda Denilson! Faz a jogada, olha o cruzamento do Rivaldo! Tocou no goleiro, se salva a Holanda! Aí a grande jogada do Denilson, olha o que aconteceu com o Rivaldo ali, ó! Porque a bola tocou na perna, no calcanhar! Olha o toque que ele fez pro Van Hoenhoenhoek! Botou pro meio! Ronald de Boa, olha o cruzamento! O Cláudio subiu do meio da defesa do Brasil! Ronaldinho na área! Aí Roberto tocou pra ele, Vandersar tirou o Ronaldinho, puxou! Em cima da linha, atira o holandês! Frank de Boa! Aí Denilson, partiu o Ronaldinho, lançamento pra ele! Aí Ronaldinho, vai pra finta! Ronaldinho, botou na frente! Denilson partiu, ainda Ronaldinho! Vai tentar decidir, chamou o Ronaldinho, fez a finta! Vai tentar decidir, bateu o Vandersar! Faz a defesa! Primeiro tempo da prorrogação, lançamento nas costas da defesa! Kluiver bateu! Passou muito perto! Pra Emerson, no meio, pra Ronaldinho, botou na frente! Vai partir Ronaldinho, do jeito que ele gosta! Botou o Ronaldinho, saiu o stun! Grande Ronaldinho, botou na frente! Lá vai Ronaldinho, por trás a entrada! A bola vai pela linha de fundo, é escanteio! Lá vem Denilson, tenta a finta! Ainda Denilson, olha o cruzamento! A chance! Pra rival do pé esquerdo, bateu prensado! O Vandersar pegou! Alguém tem que chutar pro gol! Aí Aldaí vai terminar o jogo, Aldaí não arriscou, bateu! O Vandersar pegou! E vai terminar, e vai pra decisão nos pênaltis! Vai partir Kocu, na perna esquerda! Ele tá farei! Pé direito de Dunga contra Vandersar! Partiu Dunga, lá vai, pé direito, bateu! Gol! Banda o Deboa! Pé direito contra Tafarel! Partiu, bateu, Tafarel! Sai! 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 Sai que és tu, a Tafarel! Brasil de novo na final! Duas defesas maravilhosas de Tafarel!